Nossa! Hedgewatch! Monster Kill! Hei, amigos! Aqui que falou o Godenot trazendo mais um vídeo pra vocês e galera trazendo aqui mais uma recomendação viciante do inscrito chamada Bob the Arrow e se ele falou que é viciante, a gente vai conferir isso aqui juntos então deixa eu dar um play aqui vamos aqui na primeira fase e bora lá! King Azrael You haven't had an invasion to fight tá, tá, já entendi com o mouse beleza, eu tenho 6 flechas como que eu faço pra ajustar minha força? ó, eu dei um hit nele ah, entendi quanto maior a distância, mais forte vai ser o tiro vamos ver ah, mas aí você se moveu, né? ah, tem o tempo ali ai, caramba, e agora? peraí, 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 peraí errei não, pera, peraí, eu tenho que reiniciar peraí, peraí beleza, eu tava aprendendo agora vai, mano agora vai ah lá, ó pula agora, vai ah, agora ele não pulou vou reiniciar de novo vou reiniciar de novo não é possível, cara vai, pula agora pula toma! vai pula você também, vai pula uh, por pouco por pouco vai boa, conseguimos dar bastante dano agora acertei por pouco errei vai pula nossa headwatch monster kill beleza conseguimos um prêmio ali uma cabeça ali vamos lá continuar então, né? gostei gostei do game gostei do game só que nem todas as vezes a gente vai conseguir ter esse power nossa, tomou, hein, amigo? toma nossa vem toma toma agora eu peguei todas as estrelas agora o negócio foi forte goblin shot do range tem que ver ah, tá primeiro ataque o peraí ah lá, porque ele me dá dano também, né? então tem que tomar muito cuidado com isso não adianta, amigo se tiver na minha frente vai ser mais fácil olha lá nossa deixei nem tempo pra ele atirar vai, pulei beleza tá ficando fácil tá ficando fácil o negócio tô pegando as manhas parece que eu vou ter que acertar aqui talvez olha lá vamos ver ah entendi toma toma boa ah não peguei muito feio esse daqui peraí toma ué ué por que eu acertei ali? ué pera ele vai dar mais um pulinho ali e eu vou acertar ele toma uuuh ah, mas foi muito ruim a pontuação beleza calma calma que ele vai pular ali agora boa agora sim eu consegui todas as estrelas ah the game is a job people like animals i'll take the i'll take the lobs beleza beleza nossa acertei o goblin ali na sorte oh eu não salvei o cara lá what the fuck eu esqueci de de ajudar o cara opa parece que a gente vai ter que dar uma de Robin Hood aqui vamos ver uuuh toma essa mano na your face mano deixa eu salvar o brother ali antes que ah lá salvamos o civilian e vamos continuar eu não vou me preocupar em pegar todas as estrelas agora vou deixar que vocês aí peguem beleza só tô mesmo pra mostrar o game pra vocês ah agora apertando 2 eu posso mudar de flash beleza pega fogo aí agora você vem aqui você peraí que eu quero acertar esse daqui ó oh errei toma ah errei toma peraí que eu tenho que acertar ali beleza agora você vai colocar a cara aí ó não vou reiniciar porque foi muito feio foi muito feio calma aí vamos salvar primeiro o civilian beleza nossa cara beleza vamos salvar ali primeiro o cidadão ali beleza agora a gente acaba com isso daqui flecha de fogo naquele naquele ali também você não e você sim então toma beleza queime hahaha duas estrelas só credo vamos ver o mago ali vai levar hein beleza tomei na minha cara ali e beleza duas estrelas tá bom né fazer o que ah eu errei peraí deixa eu reiniciar beleza agora deixa eu acertar ali e beleza mano bob the arrow né mano bob the arrow opa gostei gostei olha lá ó ó acertei o slime que ousado what the fuck ih caramba vou ter que fazer assim ó peraí ele vai pular peraí não agora já dá segura essa daí amigo o que aconteceu ah perdi todas as flechas ó eu tô errando aqui galera ó pronto aí agora acertei agora eu vou dar mais um tiro de fogo naquele ali ele vai pular beleza e desse daqui eu dou um tiro bem fraquinho ó beleza tá vendo foi bem mais fácil do que eu tava tentando aí ó a gente uma flechada aqui ah tem um ali beleza vem cá agora ó que vai ser da hora aqui ó ó lá ó ó errei ah morri que pena tem que ser rápido vai então tirei nossa o slime salvou o cara ali hein agora vem cá nossa agora se flecha tua ali é beleza deixa assim importante é passar de fase bora lá ó joguei ali ué né ué porque explodiu ué ativa um negócio aqui galera ah tá a bomba ativou ele por isso beleza o que acontece se o slime chegar perto não vamos tentar saber né ah eu sei que se eu jogar fogo ali vai queimar aquela palha tenho quase certeza lá só atirar agora tchau ali ai caramba não consegui salvar o cidadão ó agora temos flecha de veneno beleza vamos ver ele tá envenenado isso faz com que bloqueie não deixe ele atirar né ah lá eu acabei não salvando o cidadão hum beleza consegui explodir o cara ali gastei uma flecha tua de fogo ali hein ah tá eu poderia ter feito o veneno no arqueiro né só que eu deixa eu ver peraí vou ter que não jogar um ali hum fogo ali vou até jogar uma de veneno ali olha lá até jogar outra de veneno olha lá aí jogar uma de fogo toma aí seu mago eu ainda consigo duas estrelas ainda beleza fica parado aí beleza ó o mago ele o mago ele vamos ver se ele fica envenenado também fica e aí ele não dá dano beleza o mago é o mais forte beleza vamos lá saiam da minha frente aí beleza sai daí fica aí de boas toma aí fica envenenado duas estrelas tô indo bem até vai até que bem peraí fica aí parado fica parado também peraí aí aí errei o último ali hein peraí vou conseguir ter que ficar ativando toda hora tá começando a ficar difícil o game hein começando a ficar difícil mas achei muito legal o game gostei bastante da recomendação eu vou continuar jogando aqui e espero que vocês tenham gostado galera se você gostou deixe seu like se gostou ainda mais deixe aquele favorito curta a fanpage e me siga no twitter pra você ficar atento a todas as novidades do canal e deixa eu só matar isso aqui e o link do game vai tá na descrição caso você se interessou em querer jogar beleza tá aí na descrição jogue porque eu achei muito legal e recomende jogos também aí nos comentários beleza então deixa eu só matar esse slime aqui pra terminar essa fase é isso aí galera então um grande abraço até a próxima e falou falou